E saíres da minha vida, dela saio também Já tive tantas feridas, mas agora estou bem Vão dizer que as boas rainhas para estar com sem ninguém Mas a verdade é que a gente combina tão bem Sua magia está a ti, senta no trono do meu coração E conferma pra sempre, minha rainha Sua magia está a ti, não existe a possibilidade De alguém te tirar do teu lugar, agora o Eduardo Sua magia está a ti, senta no trono do meu coração E conferma pra sempre, minha rainha